Veja só Sei que palavras não consertam nada mais Eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal Só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Chego em casa, não te vejo Meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passa Música Música Afinal Nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal Só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Sofrerei bem mais Só as lembranças de amor Só as lembranças de amor Só as lembranças de amor Não passam Oh, 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 oh Ah, ah, ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sofrerei bem mais Di wording O 관련